Gatopo a tenu que saiu do coladinho Era parte, eu considero Kuiongu, exatiquemu Atenu tiabutu com a minha família Da lá cheia Abaste Ba no bajitu, sou papai Nya cara catonu Nya cara, vai adiápora, amauri nem amul Que o meu papel, né apora, amauri Aca porém Aún porana a toi Obrigado. Obrigado por assistir. Nós falamos com as pessoas que são pessoas que podem estudar. O que é o que é o que é? Aí os outros daqui aqui. Os outros países estão de arte, eles são os dois, eles eles estão me preparando, eles estão em grande porte. Eles estão em grande porte. Eles estão nos escapees para nós. E eles estão grossos lá. Obrigado. 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 . . . O que é isso? ae e ae ae . o o o o o o o O que é a governo? É a unidade tax faire. Quando a gente chama de condições, a condições é o que não se menina, e a gente tem um homem como o primeiro puto de movimento. O que é isso? E aí 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 E aí